bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robson de manada já deixa aquele like no vídeo se inscreva no canal e hoje vou dar uma olhadinha aqui na retrospectiva de armas que tem aqui no nosso frame deixa eu pôr o óculos aqui né porque a vista ficando cansada de tanto jogar bom seguinte o que eu mais joguei nesse ano tá mais ou menos o que eu que eu joguei aqui no meu perfil na minha conta que é uma conta mais se a zero tá mas eu posso falar pra vocês o que eu joguei bastante aqui acho que a utilização né ó eu confesso que eu joguei mais com o shaku esse ano tá mais tratando três por cento aqui coração a personagem vamos ver se está aqui ó chaco também não esse ano passou 23 eu joguei muito mais com o shaku do que a sarin tá não joguei tanto com a cora mas foi muito mais com o shaku na minha parte aqui joguei muito a ogres ogres fantasma eu joguei bastante tá esse ano passou aí o que mais eu joguei tá ogres fantasma um pouquinho de acerto também ea fomem algumas vezes tá secundária muito com a na verdade não joguei muito com a puxa foi meio variado aqui cara epitaf bastante tá a cario não tanto uma núcleo curva acho que mais ou menos que eu joguei assim o ano passado tá e as armas aqui bastante ela viveu já muito com essas armas quer ver eu acho que com os alta gente pode foi com a docra mesmo bastante do crã que comecei a utilizar grave agora esse ano tá a docra que é uma zau e também a bala ea otta essa coisa que realmente foi mais joguei bastante show agora uma olhadinha lá no site do freio pra ter uma comparativa aqui tá então aqui embaixo no vídeo foi pra mim aqui o que você mais jogou na nesse ano de 23 belezinha seguinte entrei aqui um site do freio mesmo tá e aí tem a retrospectiva do das armas do freio que mais jogaram belezinha aqui no vídeo vai ficar um link pra vocês pra poder acessar também essa página show bom aqui tá tendo os anos anteriores é 2020 2020 22 mas um copo que como foi 2023 nessa retrospectiva tá bom que tem aqui gente não fala com relação a freio também não aqui ó bom que mais o pessoal jogou revenante prime confesso que o revenante joguei bastante também eu joguei bastante mas já que o revenante eu uso muito ele pra ver as emissões de index tá mais um pouquinho ao som aqui e sobrevivência nem tanto index usei bastante ele para poder pegar curvas e também pode formar as aias tá o cong eu usei bastante também pra pegar relíquia o cozinho rapaz é ó eu falo ali uma ele que um minuto em void e ainda missões de uko e happy tá o volte eu uso bastante pra fazer ido não tá a voz que ele não joga quase nada com ele corinha eu uso aqui pra poder fazer farme tá um super f ótimo mesinha jogo bastante com ela nem demos pra pegar essa também tá e demais sarim prime tem aqui embaixo e eu jogo muito mais como ela foi santuário santuário mas santuário que eu faço com ela tá e esse vai perceber ó então se tem aqui sim porém pessoas jogaram o revenante e lá embaixo de uma olhadinha o chaco eu jogo bastante caramba só um por cento as pessoas jogam chaco caramba pouco gente né chove que mais que temos aqui pra baixo que este anaxe então culervo tem bastante culervo agora viu bastante culervo rapaz eu fico impressionado com o loki né eu jogo bastante coloque a versões prime né agora vamos lá pra baixo defesão prime né e areli em ember oberon prime corinha eu jogo com a cor até agora para a normal né aqui então aqui a versões normais tá e tem versões prime estavam lá pra baixo no fundo do poço pra ver tem o escalibur prime bom aí você caramba dan escalibur prime só quem tem conta de fundador também aqui ó escalibur prime só que tem os contadores só tem e o nosso atras em caraca e stalker o stalker aqui gente no caso o stalker é que tá vindo lá em dúvida e tá na missões de circuito nossa equinox cora caramba um pouco mesmo minha cadeira tá afundando a cadeirinha velha tá aguentando tanto não vamos lá bom a isso com relação aos wireframes tá vamos ver as armas primárias armas primárias nossa nataru que só que acontece né a nataru que por causa da jornada cara tem a jornada nova guerra que pega nataru que é uma ótima arma um arco que você não tem não tem problema com munição que ele é infinito ignis white e tem a ignis quimérica também é uma ótima arma também não joga muito com elas da relação aqui ó a celta eu jogo bastante né agora 23 na intervenção prime agora que mais aqui o bico para o jogo bastante fazer ele não com o vazio não jogo com ela toridi toridi que você jogar agora é que ver a mim car não dela tá na carona muito boa sabe aqui cara a paris mk1 eu acho que eu não queria a conta né provavelmente strom batom um caramba vamos ver lá para baixo meu sabe que mais gosta de jogar acaplasma eu gosto de jogar com ela que tem mais alguma coisa jogo bastante aqui caramba na nossa jogrizinha aqui na ogre nossa não tem aqui é o gris o gris o gris o gris o gris o gris aqui tem a toridi jogando bastante com ela rapaz nossa lá pra baixo e aí você vai até lá embaixo com as últimas armas caramba joggers hi poe rock né pantera supra carmine penta rapaz é realmente isso aqui está aqui é o daquilo que simulor cara nossa simulor e joguei muito o simulor cá e esconder pra jogar agora faro pra cana não está na faz a cara é para baixo para para assistir também para classi ciúme com que mais Carac, White, Spoiler Tricks Flux Capaz É, tá vendo aqui O que eu jogo aqui, ó, não tem muito Aqui, Gaze Zinha Olha a Loco, eu gosto de jogar também Tá bom, tá, então essas aqui são as armas Que nós viemos aqui, armas primárias Secundária, vamos ver lá Secundária Cuva Nucco, eu gosto de jogar bastante com essa arma E Laitum, olha, rapaz E Ptaf, essas três que eu mais jogo, né As três que eu mais jogo atualmente, assim, né Em 2023 A Cycle também é uma arma ótima A Cycle não tem, a curva Nucco, gente Elas são muito semelhantes, entendeu As duas são muito boas pra jogar Piranha Prime, deixa eu ver aqui, tem Atomos Atomos, por causa da maestria É uma arma muito boa também, tá Que nós temos aqui, curva Agora A arma que o pessoal tem jogado, Staticore Nossa, eu joguei muito com Staticore, muito, muito Mas não, e se 2019? Agora não, ninguém Tá ferrado A arma tá um lixo Comecemos aqui Marmantau, Lato, Vandal Bom, alguma dessas armas, gente Deve eu ver se eu encarnão dela Encarnão Então deve melhorar bastante aí Com o passado do tempo Olha lá pra baixo Lato Prime Rapaz Nossa, Detron Spectra Acabou Braque Eita Agora vamos ver lá Nossas armas Nossas armas Brancas Também Bom, atualmente Achores Achores porque vai pegar proteia, né Mas é uma arma muito top também, tá Gente Glaive Prime Atualmente eu tô jogando muito com a Glaive Armas de arremesso De explosão Cronin Prime Gosto de jogar bastante também Gondãozinha Nikana, né Boa, Nikana vem com sarim, cara Arma muito top também Mas é isso aí, gente, tá Deixa eu ver a nossa A Plague que parte Que é uma Zal Tá E lá no fundo do poço Que temos lá no fundo Que ninguém quase nem joga Que tipo, pega Que diabo que é essa arma aqui? Nem lembro, né Machete Corudo Corudo é meio chato de pegar, né Agora essa aqui Que é essa aqui Dark Split Sword Ah, tá Essa aqui não é arma do Essa aqui não é arma do Do Stalker Não, tava no Dark Split Os World Esqueci que é arma essa aqui Bom, gente Põe aqui no comentário do vídeo Qual que são as armas que você mais joga Tá Põe assim, ó É Vamos lá O que eu mais jogo, né Joguei em 2023 Eu joguei muito com o nosso Eu joguei muito com o nosso Deixa eu ver Com o Shaku A Celtra Primária Secundária No Kukuva E a Milizinha Eu joguei muito com o Azal A Dokran Beleza Então se você puder Deixa aqui embaixo No descrição do vídeo Qual os vídeos Que você mais jogou Em 2023 Não em 2024 Em 2023 Belezinha E mais uma vez Também queria convidar você Ficou até aqui, né A participar Nossas livezinhas Tá Aqui, ó Ó Tem sorteio diário Temos clã Você que tá procurando aí Também uma Uma PTzinha, tá Com a nossa livezinha Aqui, ó A partir das 8 horas Até as 23 horas Na Twitch Belezinha Aí você tem clã Tem sorteios E agora Como tem o cross-save Então dá pra participar Quem for de PC Console E participar Dos nossos sorteios diariamente Falou? Deixa eu ver no vídeo Então aqui embaixo No vídeo Tem essa página aqui O descritivo Quem quiser dar uma olhadinha Com mais calma Ah, também tem aqui, ó Se você quiser ser mais Aficionado Olha o meu frame aqui, ó Tem mapa de uso Por nível de maestria Também, tá Ó E aí você pode ver Assim, ó Como a maestria 1 Que mais os caras usam Maestria 2 Tá O personagem Aí você pode ter Bastante dados aqui Então você que gosta, né Que gosta de ficar Dando uma bisoiada Nos nossos gráficos Aí que tem De vontade Só entrar aqui No linkzinho Aqui embaixo Falou? Deixa eu ver no vídeo Até mais Valeu, tchau Rapaz, isso é legal, né Isso aqui é legal Até mais Tchau